Bem, vamos aqui para mais uma postagem, né, sobre a referência às imagens de escultura que Victor Issa criou, né, aquelas estátuas de bronze, né, ou de madeira, sei lá, que acabou se vinculando com a Igreja Adventista Temos aqui um site, adventistas.com, e diz o seguinte, o tema Machos Adventistas vão adorar a nova escultura de Victor Issa para representar a fé Aqui uma postagem por Hermano de Jesus, o editor 29 de setembro de 2021 A gente vai assistir esse vídeo já já depois da leitura dessa postagem Está em inglês aí, não sei se está legendado, mas eu vou postar Fala sério, você incluiria uma estátua dessa em sua igreja ou casa? É a pergunta, olha só Olha a estátua que Victor Issa está fazendo, ou fez, né, bronze, salve lá, madeira Mas é justamente essas estátuas que ele fez para colocá-la na igreja Subindo mais um pouco, temos uma aí, é uma grandona de um anjo, né Olha lá, o anjo fêmea com seios Olha só Vamos dar um zoom Olha esse anjo Tem tetas, tem seios, tem duas mamas A anja fêmea Na praça, está vendo, ele é um artista na verdade, né Então ele tem que publicar a sua criação Mas querer vincular essas coisas dentro da igreja, gente Aqui a mesma anja fêmea de costas, né E aí temos o que aqui, deixa eu ver Um comentário em machos adventistas vão adorar A nova escultora de Victor Issa para representar a fé Olha só o que o James Schimmies diz Dia 29 de setembro de 2021, às 21h56 Paz em Jesus Só por ter alguém, além do autor, ganhando muito dinheiro Para permitir isso na igreja adventista do sétimo dia Uma violação clara do segundo mandamento da lei de Duz Rapaz, eu vou até ler de novo isso aqui Só pode ter alguém, além do autor, ganhando muito dinheiro Para permitir isso na igreja adventista do sétimo dia E nesse mesmo site podemos encontrar Alguns links aqui, né Esse primeiro aqui, ó E nesse mesmo site nós podemos encontrar alguns links Que vai levar-nos a outras matérias Como por exemplo, vamos subir um pouquinho aqui, ó Posts relacionados Estátuas de anjos fêmeas na associação geral Desmentem que estes não se reproduzam Quem ensina que Jesus teve um caso com Madalena Com certeza aprova esta outra escultura de Machos adventistas vão adorar a nova escultura de Victor Issa Para representar a fé, tá vendo? Vão adorar Então tem um termo aqui de idolatria, né Adventistas adorando imagem Aí fica pior ainda, né Porque ainda fazem, mas não adoram Esses aqui vão Fizeram a imagem Não, o Victor Issa Publicou lá na Na associação geral Eles vão o que? Adorar Associação geral adventista Únice ao Vaticano E outras lideranças Para apoiar Vacina Vixi Arquivo adventistas.com Texto para baixar documento Em jovens adventistas Vamos pegar aqui um destes aqui Só pra gente Esse primeiro aqui, por exemplo Olha só Quem ensina que Jesus teve um caso com Madalena Com certeza aprova esta outra escultura de Victor Issa Olha aqui, ó É o Victor Issa Studios February 2014, tá vendo? É, olha lá Mais uma imagem de Victor Issa Os mesmo, o mesmo cara que fez aquele monte de anjo, né Aquelas imagens Aquela idolatria toda, né Que adventista foi lá E colocou na associação Olha só Victor Issa Studios Mais um lá Acusando que ia lá E teve lá um casinho, né Aí, ó Victor Issa Tá vendo? Não tem como falar, né gente? O escultor Victor Issa Cujas obras impressionam Pela qualidade Que se marca com presença Até na sede mundial Da Igreja Adventista Também expôs seu trabalho Em Santo Antônio Foto Marcos de Benedicto Tá vendo? Tudo provadinho, né gente? Acho que até ali Esqueci de ler uma coisa aqui Deixa eu ver se eu pulei Não, não pulei não Mas eu encontrei uma coisa curiosa Aqui nesse site Aqui, ó Porque Sou terraplanista Terraplana Terraplana com quem? Com Rodrigo Silva Aí, tá vendo? Que coincidência, né? Aqui, Rodrigo Silva Falando da Terraplana Vamos para outra postagem Aqui no mesmo site Nós vamos ver isso aqui, ó Associação Geral Adventista Únice ao Vaticano E outras lideranças Para apoiar vacina Vamos ver o que se trata Isso aqui, gente Aham Em puta Vixe Olha os B, ó Vídeo indisponível, né? Deve ter removido Associação Geral Em sintonia com Roma Vaticano declara que vacina Do Covid-19 Que usou o tecido fetal De abortos É moralmente aceitável Para os fiéis Rapaz O que que é isso? Reações de leitores A autorização da Associação Geral Para injetar até sangue de porco E de fetos humanos Como remédio Vixe Declaração Associação Geral Sobre vacina de Covid Coloca a Bíblia Escritos de Ellen White E a ciência No mesmo nível Declaração Associação Geral Sobre vacina de Covid Coloca a Bíblia Escritos de Ellen White E a ciência Como o mesmo nível Evangelista David Gates Afirma que Vacina de Covid E 5G Farão de você Um autômato Rapaz Isso aqui Eu vou ter que fazer Um vídeo disso aqui Vou ter que fazer Um vídeo disso aqui, gente Rapaz Olha os olhos Ixi Só bucha Rapaz Aqui O Deus A Deus Você não engana Em tudo isso Deus veio Com certeza Irá julgar Vamos olhar Para frente Com fé Porque Jesus Está voltando Isso aqui Está julgando Já o cara Que postou Rapaz Eu vou ter que fazer Um vídeo Sobre esse assunto E vamos lá Começar mais um vídeo No nosso canal Despertar De consciência Para quem não sabe Este homem Que aparece Na tela É o artista Plástico Victor Issa O responsável E criador Destes supostos Objetos Aqui Como você vê Aqui o anjo Olha aqui o anjo Aqui o anjo Odisseio O anjo Fêmea Né Esses objetos Essas imagens Esculpidas Que foram Parar Dentro da Igreja Adventista Do sétimo dia Então este Segundo aqui É o Victor Issa Que no caso Provavelmente Eu tenho Grandes Suspeitas Que Victor Issa Ele foi Contratado Né Para criar Aquelas imagens De escultura Para colocar E expô-las Dentro da Igreja Adventista Né Então ele Levou Uma Bufunfa Ali Por baixo Né Ele Foi Pago Obviamente Né É o que Parece É Eu coloquei Aqui no caso As legendas Né Não está Muito bem Feita Mas dá Para entender Mais ou menos Né Não está Assim uma Cor Nossa Que tradução Né Mas dá Para ter Uma ideia O que Que ele Quer fazer Aqui Ele quer mudar De um lugar Para outro De onde ele mora Para outro Local Para trabalhar Obviamente Para lucrar Mais Né Para fazer Mais imagens De escultura E expô-las Aí Como um Artista Plástico Então Neste Exato Momento Eu vou Estar Convidando Você A prestar Atenção Nas falas Dele Porque ele É simplesmente Um artista Plástico Gente Ele é o responsável Por criar Essas supostas Imagens Aqui De anjo Fêmea Com seios Né Que obviamente Ele levou Um pagamento Da igreja Adventista Lá na sede Para poder Fazer a exposição Dele Né E aquela coisa Toda De artista Plástico É igual Você vai Num museu Visitar Quadros De um Pintor Famoso Né Porque ele Quer levar Uma pofunfa Quem vai Comprar O quadro Do pintor Né Então Ele acabou Que utilizando A igreja Adventista Para promover O seu Trabalho Né E a igreja Adventista Do sétimo Dia Por incoerência É Ou esqueceu O cilado Segundo Mandamento Para não Fazer Imagens Né Que obviamente O mandamento Diz Para não Fazer A imagem De escultura E também Não é Para adorar Ou venerar Seja lá Como você Queira chamar Mas a igreja Adventista Não venera Não adora Mas fez a imagem Quer dizer Não obedeceu Todos os mandamentos Como diz Para os outros Observar É aquela coisa Faça o que eu digo Mas não faça O que eu faço Eu vou dar play Soltar o vídeo E bora para o vídeo Meu nome é Victor Issa Eu vim de Colorado Movedi para a Califórnia Um par de semanas A fé Foi uma comissão De uma Maravilha Lula Lula Que seu marido Há passado Um par de anos Antes E ela Queria Colar Algo Na igreja Lutera Em memória Para o seu marido Então Nós trabalhamos Nisso Há um ano E ela me disse O que ela queria E quando ela Ela me disse O que ela queria Ela me disse Ela me disse Que ela queria E ela me disse E nós Lutera 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 Colrador E ela me Revejou Muito bem E eu Lovedi Lutera E eu Pensava Que outras pessoas Seria Interessadas Então Eu cast A piece E Essa É a primeira É a É a É É É É Comunidade de comunidade, comunidade e muito clean e abençoe e hospitável. Nós ainda falamos sobre a possibilidade de ir aqui, então vamos ver.